Eu tô saindo... Vamos alugar o Brasil, senhor! Vamos alugar o rancho? Vamos! A solução... A solução do nosso povo é vulgar! Ave uma cadeira no Brasil! A solução do nosso povo é vulgar o Brasil! A nossa alma é vulgar o Brasil! Nós estamos aí para o Brasil que não miserable... Nós estamos aí... O que a gente vê, só que é triste no nosso coração, não letra. Se o projeto você quer me protestar, tem uma chance que você disse a verdade. Mas a gente vê que eu não se sara, se o projeto você não me citar. Eu sou a capacidade de tomar o rosto, eu vou te ensinar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL